Churrasquinho da Tia Sônia, cara, vou filmar isso tudo aqui pra você. Olha só, churrasquinho da Tia Sônia é aqui, ó, 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 ó. Churrasquinho da Tia Sônia, ó. Então você vem aqui na Ilha do Japonês e vai comer no churrasquinho da Tia Sônia. Vamos dar o cardápio pra vocês aqui rapidinho, ó. O cardápio é esse aqui, ó. Olha o cardápio, ó. O cardápio é esse aqui, ó. O cardápio tá aqui, ó. Olha o cardápio aí, ó. Então você vem aqui no churrasquinho da Tia Sônia, vai comer o cardápio aí, tudo que tem, ó. E olha, vou mostrar esse paraíso pra vocês aqui, ó. Ilha do Japonês, olha que paraíso, ó. Tá na Ilha do Japonês, olha que belezura, olha. Tá na Ilha, meu amigo, é na Ilha do Japonês, churrasquinho da Tia Sônia, aqui no cantinho. Olha que paraíso, olha. No último cantinho, naquela barraquinha lá, ó. Você vê que na Ilha do Japonês tem desconto pro inscrito do canal? Isso, tem. Tem desconto também, tem tudo aqui, ó. Só pra você vir cá e falar que vim no Cabo Free X. Olha que legal, cara, olha. Na Ilha do Japonês, olha. Vou mostrar aqui a ilha pra vocês, ó. Opa, quase que bati numa árvore. Ai, meu Deus do céu, passei lambendo na árvore, olha. Meu Deus do céu, aqui a Ilha do Japonês, olha. Olha que belezura, olha que lindo que tá a ilha hoje. Olha, muito bonito na ilha, né? Muito bacana na ilha, né? Olha, bonito mesmo. Show de bola. Pessoal, tô aqui na Ilha do Japonês, na churrasquinho da Tia Sônia. Se você quiser comer um churrasquinho, uma delícia, cara. Pode vir pra cá na Ilha do Japonês. Olha que belezura, cara. Olha, a ilha é um paraíso, né? A ilha é um... É um oásis, é um caribe, né? Olha que maneiro. Olha quanto de lancha tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou passar aqui, raspando aqui nas lanchas que tem aqui. Tem várias lanchas. Olha, olha quanto de lancha. Olha quanto de lancha tem aqui. Vamos fazer um rasante aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho dessas lanchas, olha. Tem uma vermelhinha aqui. Olha que legal aí. Tem uma vermelha aqui, maneiro, ó. Tem uma outrazinha ali, ó. Vou mostrar isso pra vocês aqui, ó. Olha aí. Vamos rodar aqui, ó. Olha só que legal, cara. Olha. Olha aí. Olha o outro ali tirando foto também aqui, ó. Tirando foto aí, ó. Olha aí. Churrasquinho da Tia Sônia na ilha do japonês, olha. Vou mostrar outra lancha. Tem várias lanchas aqui, hein. Meu Deus do céu. Vamos dar um zigue-zague pra cá, ó. Olha outro lancha aqui, ó. Só não posso bater em nenhuma. Tô passando no meio delas, olha. Tem outra aqui também, ó. Olha que legal, ó. Churrasquinho da Tia Sônia na ilha do japonês, hein. Vem pra cá, galera. Churrasquinho da Tia Sônia na ilha do japonês. Olha, outra aqui. Vou virar aqui, ó. Outra tem lancha pra caraca, meu amigo. Olha, muita lancha, olha. Eu tô no meio das lanchas. Tem até barco aí, ó. Tem até um barco aí, ó. A galera tá toda aí no barco aí, ó. Churrasquinho da Tia Sônia aí, ó. Olha que legal. Olha, ó, ó, ó. Opa. Tem, pô. Olha que legal, cara. Olha quanto de lancha tem aqui. Galera, então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E breve tem muito vídeo pra você, tá? Olha aqui, ó. Aqui dá a lancha 40 de Sandrinho ali, ó. Vamos mostrar ali, ó. 40 pés aí, se quiser alugar a lancha de Sandro aí, ó. Só você ver nos vídeos aí. Tem um telefone do Sandro. Aí a lancha dele aí, ó. Só você ligar pro Sandro. Liga pro Sandro que ele vai alugar a lancha pra você. Sandro tem todas as lanchas que você quiser. Sandro tem, olha. Que legal, galera. Olha aí. Essa aqui é a lancha do Sandro, essa daí. É aquele aluga, né? E vamos trazer os vídeos aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, meu amigo. Que eu tô filmando tudo, raspando aqui pra você. Olha, uma lancha ali, ó. Passa muito pertinho aqui, ó. Então você... Opa, quase bateu. Você viu? Quase bateu na gaivota. Não tô nem aí, parceiro. Vai que vai. Vamos trazer o grama aqui agora. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e breve tem muito mais vídeo pra você, valeu? Tamo junto e... Isso. Então, galera, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like, compartilha pra geral. Tô trazendo o drone. Tô aqui no churrasquinho da Tia Sônia. É Tia Sônia, né? Tia Sônia. Tia Sônia, barraquinha vermelha, cara. Aqui, ó. O drone já tá chegando aqui. Vou mostrar o cardápio, porque ele pediu outro cardápio. São dois cardápios, ó. Galera, vou mostrar o outro cardápio aqui. São dois cardápios. O drone já está aqui na minha mão. Então, vou mostrar o outro cardápio aqui. Olha aqui, ó. São dois cardápios. Tem um que eu já mostrei, ele pediu pra mostrar o outro cardápio. O drone tá piscando tudo, meu amigo. Que doideira. Olha, o drone tá piscando tudo. Espero que não tenha babado também a... Olha aí, ó. Igual da outra vez que ele babou, né? A outra vez ele babou, né? Olha aí. Esse aí é o negócio. Então é isso aí, galera. Aqui, ó. O nome dela tá aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que... Olha aí, olha aí, olha aí. Eu acho que ainda tinha sonho. Valeu, galera? Tá ali, ó. Ilha do Japones, ó. A galera tá lá. Eu vou desligar agora. Valeu? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Em breve tem muito mais vídeo pra você. Valeu? Fui!